Olá, muito boa noite. Aqui mais uma edição do Momento Cultural na TV Câmara, canal 16. A pauta de hoje, os 70 anos do Instituto Histórico de Passo Fundo. E aqui para conversar conosco, estamos com o presidente da entidade, Jovan Carvalho e a associada da entidade, Fabiana Beltrame. Muito boa noite, prazer em receber vocês aqui. Muito boa noite, é um prazer estar aqui na TV Câmara, nesse Momento Cultural, com o Tivo Carlos também. Certo, muito obrigado pela presença de vocês, falar sobre a importância dessa entidade, que o campo fez e faz pela cultura da nossa cidade, o Instituto Histórico de Passo Fundo, Iniciar então com essa conversa aqui, pra nos resumir sobre o papel do Instituto Histórico de Passo Fundo dentro do contexto cultural da nossa cidade. Então, o Instituto Histórico, que está criatando 70 anos, que é esse de abril, ele foi pensado originalmente, e isso é bem interessante, não de uma maneira fotográfica, ele tinha um objetivo muito claro no seu início, que era justamente pensar a história de Passo Fundo, pra além das publicações e dos textos que já haviam naquele momento. Que momento era esse? A década de 50 em Passo Fundo, ela é uma década densamente cultural, digamos assim. Nós vamos ter a fundação e a criação de diversas entidades educacionais e culturais nesse mesmo contexto. Nós vamos ter a Faculdade de Direito, que vai se tornar depois a Faculdade de Direito da UBEP, mas a Faculdade de Direito do Passo Fundo. hoje, nesse contexto cultural, de se pensar algumas questões, e pensar por quê naquele momento. O Passo Fundo estava prestes a completar seu primeiro centemarário, em 1957, então, o jornalista, o Jorge Edete Capone, ele resolve provocar algumas pessoas da comunidade, dizendo que, bom, nós temos tantas entidades, nós temos aí essas entidades, sim, esse ano, e nós queremos, de certa forma, precisamos narrar a nossa história. Que história é essa de Passo Fundo? Como é que a gente vai pensar essa história de Passo Fundo? Então, o Capone reúne aí um time de profissionais, advogados, jornalistas, funcionários públicos, médicos, e vai criar, em abril de 1954, um instituto histórico, primeiro como centro de estudos pró-centenário de Passo Fundo, que era esse o objetivo principal, reunir informações, documentos para o centenário. Mas, quando ele vai ser criado, o Capone, certo, pensa e diz, vamos transformar essa instituição em uma instituição permanente. Ela não deve se encerrar com o centenário, e isso, então, dá o start daquilo que a gente tem vivenciado hoje. Bom, e o Instituto vai se seguir nesse momento cultural, tanto pelos seus membros, porque os 40 homens, né, 40 homens naquele momento, mas os membros, eles estão replicados em outras instituições, como o grego bascundense de ler, o próprio CTG, lá lá o Miranda. Então, se cruzavam informações e articulações culturais naquele momento. E no centenário, o Instituto vai ter um papel fundamental aí, criando uma narrativa em torno do fundador de Passo Fundo, né, daquele que foi considerado no momento o fundador de Passo Fundo Fundo dos Reis. Então, o Instituto, ele é responsável por fazer esse levantamento de informações e de construir a figura do Fundo dos Reis, né, literalmente, com imagens e tudo mais, para comemorar o centenário em 57 com uma imagem. Então, o Instituto vai propor diversas ações e vai abrir os trabalhos do ano de 57, que vão lá, os festejos começaram em 28 de janeiro e foram até outubro na Festa Nacional do Trigo. Ah, perfeito. E no caso, dando sequência a isso, né, além desse trabalho todo que foi feito a partir daí, se traçou uma ideia de conservação também, né, do que já havia e também já pensando no futuro, né, no caso que reuniu o que viria das décadas seguintes, né, e a partir disso, sobre esse tópico da conservação, né, junto a isso, quais são outras metas que atualmente o Instituto Histórico possui, tem como traçadas, para dar prosseguimento a essas ideias? Uma das metas nossas é, por exemplo, assim, a aquisição, né, o acervo de nós termos mais documentação sobre a história de Passo Fundo. Para isso é de grande importância, né, as instituições, a própria comunidade, né, de que na sua casa ou na sua empresa, na sua instituição, que tenha uma documentação que contribui com as narrativas históricas da cidade, do município, possa, então, também ajudar as pesquisas, né, que acontecem na cidade. Então, o Instituto, ele acaba tendo o seu acervo lá, aberto à comunidade, tanto, né, comunidade local, mesmo os moradores, quanto a pesquisadores de Passo Fundo, da região, e aí também promover algumas pesquisas, né, os nossos associados, alguns deles, eles têm as suas próprias pesquisas, que no caso, por exemplo, eu sou uma, que trabalho com a história da fotografia em Passo Fundo. Então, se não fosse o Instituto Histórico, com certeza o meu trabalho seria muito mais difícil, muito mais árduo, porque lá eu consigo ter o meu acervo, eu consigo ter mais documentação, eu consigo ter os outros pesquisadores, envolvimento com outras áreas, também dentro mesmo da história, para poder colaborar aí com essa narrativa da história da fotografia em Passo Fundo. Então, isso é algo muito importante, né, o acervo que ele constitui, essa possibilidade da comunidade participar também dessa forma da instituição. Sim. É, considerando que Passo Fundo, atualmente tem mais de 160 anos, né, o acervo de imagens que a cidade possui é enorme, gigantesco, né. E a esse respeito, cabe destacar que o Instituto, ele tem essa, como é que eu vou dizer assim, essa vocação, digamos assim, desde o início, em pensar em acolher o acervo que está na mão de pessoas, né. Porque o que acontece, muitas vezes a gente pensa que a história, ela está ligada somente aos nossos entes públicos, né. Quem produz documentação e tudo mais, ah, é a Prefeitura, é a Câmara de Vereadores. E, na verdade, as pessoas, elas, querendo ou não, produzem muitos documentos, sobretudo no século XX, aí que nós temos uma produção fotográfica em massa, pensando em uma documentação fotográfica, né, uma foto como documento. E isso está na mão das pessoas, né. E, muitas vezes, como é que eu vou dizer, com o passar das gerações, aqueles registros perdem o sentido, porque já não se sabe mais quem são as pessoas, ou que lugar era aquele, ou tudo mais. Então, o Instituto, ele abraça, ele acolhe esse tipo de documentação. Mas eu queria fazer uma retrospectiva também, nesse sentido, de que tudo isso, hoje, apesar da vocação, desde 1954, ser recebimento de acervos, isso se intensificou, ou se aprimorou, a partir de 2017. Por quê? Ao longo do passar do tempo, os objetivos do Instituto, não é que eles mudaram, mas a instituição foi passando por fases, né, por processos também, de qual é o papel do Instituto na sociedade, de se repensar. Se lá, na década de 50, era pensar o centenário, esse objetivo, depois de 57, se esvazia. Porque, bom, nós comemoramos, e aí, o que vem depois disso, né? Então, o Instituto, na década de 60, conforme a gente analisa a documentação, ele era um parceiro, tanto do poder público, de maneira geral, pela participação dos seus próprios membros. Então, o nosso presidente da época, o Jorge Cafrúnio, ele era diretor do gabinete do prefeito. Ele trabalhava na Câmara Municipal. Então, o que acontecia? As nomeações de ruas, pensar em demolição de determinados espaços, tudo isso exigia pareceres históricos no Instituto. Reformas, né? Isso. Então, na década de 60, a gente vê um instituto muito atuante nessa consultoria, digamos assim, daquilo que estava sendo feito, né? O Instituto empreende ações, eles, datilógrafos, transcrevem documentações que estavam se perdendo, dos documentos do século XIX, e tudo mais. E a década de 70, nós vamos ter uma outra característica, que já não é mais essa, né? Talvez pelo afastamento da gestão pública, né? E tudo mais. O Instituto, ele vai promover eventos. Tá. Então, no início dos anos 70, ele vai fazer cursos sobre a história do Rio Grande do Sul, vai fazer eventos, né? A década de 80 também tem mais ou menos esse sentido. E a partir de 2007, aí sim, o Instituto volta com força total os seus olhos para a questão do acervo. Então, é feito um convênio com a Universidade de Passo Fundo, o acervo já existente, é digitalizado, é disponibilizado para pesquisa. Começa um envolvimento das pessoas pensando, nós precisamos guardar para não perder. Mas não adianta somente guardar, as pessoas precisam acessar isso. E aí começa o ideal e a expectativa da construção de uma sede, né? Que lá no passado havia sido abandonada por ausência de recursos e nos anos, ali na década de 2015, 2016, isso vai se tornar possível por meio de um outro conveniamento com a família Madaloso e aí se empreende, então, a construção da sede própria. E isso inaugura uma nova fase no Instituto, porque daí é preciso, novamente, parar, refletir qual é o papel desta instituição agora. E isso muda tanto o contato da comunidade quanto as ações que vão ser desenvolvidas. Isso, porque tendo um espaço para que a comunidade possa visitar, acessar de forma mais fácil e vivenciar também a história a partir das atividades do Instituto, que acaba, então, fazendo essa mudança e que daí foca no hoje mesmo, nesses últimos anos, que o Instituto está trabalhando muito para atividades que a comunidade possa participar. É, e tem-se isso como um desafio da entidade, que é como aproximar a comunidade do Instituto, mas não apenas fazer que a comunidade enxergue o Instituto como um museu, não, mas como um local de pesquisa, de aproximação da própria história. É importante que se tenha essa consciência de que as pessoas que moram no Passo Fundo, são no Passo Fundo, saibam como o Passo Fundo é o que é hoje, por que ela é o que é hoje, de forma o Instituto histórico pode contribuir com isso para as pessoas, para fazer essa aproximação, para que a comunidade conheça mais sobre a cidade onde vive. Isso é interessante para o meu Instituto. Ele é, literalmente, uma associação sem fins lucrativos. Então, de que maneira essa instituição é construída? Pelas pessoas. A proposta e a proposição que o Instituto tem é de que tanto, é óbvio que nós temos algumas categorias que se envolvem hora aqui, hora ali, mas a instituição só tem sentido, só tem funcionamento com o movimento das pessoas. Então, seja para que elas vão até lá e façam suas pesquisas, mas não somente nesse sentido, é que essas pessoas que fazem as pesquisas também podem construir a instituição, porque ela é uma instituição, como é que eu vou dizer, ela não é um clube restrito, essa que é a grande questão. Ela não é um clube restrito, ela possibilita que qualquer pessoa com interesse em história, obviamente, se aproxime dela e desenvolva seus trabalhos. e é assim que nós nos aproximamos da instituição. Exatamente, foi como a gente começou, por um vínculo já da história com a história, mas indo participar de uma atividade no Instituto, a gente percebe, não, eu posso viver isso daqui, participar disso daqui. Dá aquele estalo, tipo, quanto material tem aqui, outra coisa pode ser explorada, pode ser criada, até criada, não reescrito, mas assim, criada a atividade, alguma atividade em todo o dia. Isso, uma peça escrita. É. Porque a história está passível disso a todo tempo. Isso. No momento em que... O processo continua. Isso, porque o que acontece, uma nova fonte, porque também temos essa, nós temos colegas que se envolvem mais com as atividades mesmo de pensar, de produzir, mas existem colegas, um grupo de pessoas que elas estão em busca, o tempo todo. Então, se você tem alguma coisa, Carlos, que é antiga, que é, não quer deixar isso no assunto histórico, e eventualmente, essas descobertas, elas possibilitam que a gente preencha lacunas e reescreva alguma questão histórica. Não, não foi assim. Ou, melhor dizendo, agora nós temos duas versões, ou nós temos um esclarecimento maior. Então, de fato, algumas coisas são reescritas com o passar do tempo, a partir desses assírios que vão chegando à instituição, e que vão nos permitindo ver o passado de outra forma. É uma coisa bem importante que, por exemplo, a gente está em constante trabalho interno. Às vezes, as pessoas podem ver alguma coisa publicada nas nossas redes sociais, uma atividade ali, um conteúdo lá, mas o nosso trabalho é contínuo dentro da sede com o acerto. E, para isso, a gente precisa dos voluntários. E aí, nós temos essa aproximação de novas pessoas também dentro do Instituto, trabalhando diretamente com o acervo e ajudando também a pensar e repensar e a contar e recontar a nossa própria história. Perfeito. Estamos aqui no Momento Cultural falando hoje sobre o Instituto Histórico de Fasso Fundo e os seus 70 anos de atividade aqui em nossa cidade. Vamos para uma rápida pausa e já voltamos. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta aqui com o Momento Cultural na TV Câmara, canal 16. Hoje o tema é o Instituto Histórico de Passo Fundo e os seus 70 anos de atividade. Aqui com o presidente da instituição, Jovã Carvalho, e a associada efetiva, Fabiana Beltrani. Antes não tinha sido destacada, sobre como, que tipo de associado você é, já que a instituição, até um gancho para a sequência do assunto aqui, do bate-papo, a instituição conta com diversos tipos de associados que contribuem com o trabalho da entidade. sobre quais associados, então, falem mais sobre isso, os associados, sobre o trabalho deles, assim, junto, a contribuição deles junto à entidade. Isso, então, desde aí, nesses 70 anos, né, nós tivemos aí vários associados e, como eu, no caso, associada efetiva, é aquele associado que está realmente a trabalho pleno, digamos assim, para a instituição, né, que ajuda a pensar as diretrizes da instituição, que faz os seus trabalhos também internos, externos, de divulgação da instituição, de aquisição de acervo. Mas aí também temos, por exemplo, o associado colaborador, que é aquele que ainda não está, né, totalmente dentro da instituição, mas ele quer contribuir de alguma forma. Então, por exemplo, aqueles associados que buscam acervos, né, ou que, vez ou outra, sugere questões importantes para a instituição, né, algum olhar que, até então, dentro da história nós não tínhamos visto e essa pessoa aí, né, colabora. E aí também temos os associados pesquisadores, que são pessoas que só participam realmente com a sua pesquisa, focada em determinada linha de pesquisa, né. E aí também é importante ressaltar que, bom, eu gosto muito de história, gostaria muito de participar da instituição, né, por exemplo, às vezes as pessoas entram como voluntárias ou elas vão nos nossos encontros abertos para aprender mais sobre a história de passo fundo da região e a gente percebe o interesse dessa pessoa, né, para a instituição, para a história. E aí também pode aí vir a ter um convite, né, de participar da instituição, mas não é algo extremamente fechado vivenciar a instituição. A pessoa não precisa também ser associada para ir lá nos visitar, né, ter acesso ao acervo, de participar dos nossos encontros que a gente tem para falar sobre a cidade, de pesquisa ou outra que tenha a pessoa interesse, né, essa participação sempre é muito bem-vinda. Certo. Ainda nesse ponto, a universidade, outras entidades, como é que elas se relacionam com o instituto, elas procuram para realizar algum trabalho específico? Nós temos muitas entidades para a própria Secretaria de Educação, é uma entidade parceira, quando a gente tem algumas ações que a gente, por exemplo, realiza oficinas nas escolas a pedido deles, né, nas escolas particulares também a gente tem essa abertura. Então, universidades e escolas também. Isso, a Universidade de Passo Fundo temos uma parceria muito profunda via arquivo histórico regional também, que é a instituição, né, de acervo, digamos assim, também de pesquisa dentro da instituição. Nós temos outras parcerias, né, por exemplo, com a Leão 13, estamos agora também, né, em conexão, enfim, várias entidades, né, por exemplo, recentemente a gente também auxiliou, né, a Câmara de Vereadores com o seu acervo, né, indicando o melhor processo de trabalho para o acervo, né, que agora vai ser digitalizado e vai ter esse trabalho próximo à Universidade de Passo Fundo também, então nesse sentido a gente está sempre envolto, participamos também do Conselho Municipal de Políticas Culturais, vias setoriais diversas, né, então isso para nós é muito importante, a Secretaria de Cultura agora, né, em virtude também das questões do Museu Histórico Regional, nós estamos também tendo esse auxílio com eles, então é bem importante, assim, várias instituições, devo ter esquecido várias aqui, mas temos essa proximidade, essa abertura e também estamos sempre abertos a trabalhar, porque uma coisa que a gente percebe é que muitas instituições de Passo Fundo, empresas, né, terceiro setor, enfim, vai fazer um ano cheio, dez anos de vida, vai ter vinte, trinta anos, né, de trabalho em Passo Fundo, e aí percebe, opa, temos que contar a nossa história e não tem nada organizado, né, às vezes, então, a gente é procurado também, a gente dá esse auxílio, né, existem instituições, empresas também dentro de Passo Fundo que dependendo do tipo de trabalho realiza, né, mediante contrato, por exemplo, mas também nós estamos ali para auxiliar nessa perspectiva de como que eu posso pensar a minha história e contar essa história para a cidade. Perfeito. O Instituto Histórico, ele faz um trabalho específico, assim, os monumentos ou pontos específicos da cidade, quais são, se aqui há, pontos ou monumentos nos quais o Instituto realiza um trabalho periódico, assim, de cuidado, de tratamento, enfim, é que é feito isso. Essa questão dos monumentos, não, assim, né, ela vem ao encontro com isso que a Fabiana está mencionando, porque, assim, o Instituto, ele não fica encerrado nele mesmo, né, a história do Instituto e a história de Paz II, ela não está toda, o Instituto não é o guardião orancial dessa história, até porque essa história está acontecendo, está, e está espalhada pela, pela cidade e pelo município. Então, o Instituto, desde a sua origem, ele teve uma preocupação, de certa forma, acentuada com a preservação de determinados espaços, né, e também com a criação de outros espaços para a gente pensar na memória, né, então, por exemplo, lá no centenário, o túmulo do Fagão dos Reis foi uma iniciativa do Instituto Histórico, que havia descoberto o túmulo, né, e acabou se tornando, então, o primeiro bem tombado com o patrimônio histórico do Manicínio. Mas, o Instituto, ao longo do tempo, ele vai se voltar a hora para algumas questões, a hora para outras. Há dez anos, mais ou menos, um pouquinho mais que dez anos, o Instituto tem desenvolvido um trabalho, a parceria com o Arquivo Histórico Regional, na busca de uma conscientização da população sobre o cemitério Veracruz como um espaço de memória, né, um espaço que é o patrimônio coletivo em que o que conta ou representa parte da nossa história naquele ponto. Fora esse, nós estamos sempre atentos e também trabalhamos, assim, um grande com a pergunta anterior, com a Secretaria de Planejamento. Volta e meia somos consultados sobre determinadas questões e nós, de certa forma, temos participação em diversos espaços e temos os arquivos à história de alguns locais. Então, volta e meia somos consultados a esse respeito. E aí, nesse sentido, além de participar do Conselho de Políticas Culturais, de forma mais presente na setorial de Arquitetura e Patrimônio, e aqui vou colocar a Fabiana de Artes Visuais, o Instituto pegou uma cadeira hoje, tem uma representação no Conselho do Estódio de Turismo, também justamente por tentar compartilhar essa expertise que a instituição ou os membros têm, no auxílio a pensar também do nosso turismo cultural, o turismo histórico cultural. Nós temos espaços que são emblemáticos historicamente, como os barcos do Pulador, que ficam na lana rural e que merecem a pensão e merecem o nosso olhar. O que o Instituto não consegue fazer é administrá-los, gerir ou manter esses espaços. Mas nós estamos de olho, essa é a questão. Então, estamos sempre pensando também não só no nosso acervo, na nossa sede, nesse sentido, mas na cidade. isso pode trazer um gancho de questionar vocês sobre critérios utilizados para desenvolver algum projeto de pesquisa específico, algum projeto de preservação específico. Quando se depara com uma situação assim, qual o critério que o Instituto adota para dar seguimento a determinado projeto de preservação ou de pesquisa? Existem, excelentes de entidade. Existem, penso eu, dois critérios principais. O primeiro seria a demanda. Sim. O sentido de urgência em que a gente se dedica a fazer alguma coisa em virtude do sentimento de perda. Na verdade, é o sentimento de perda que vai mover tanto a criação de monumentos mas também a preservação do patrimônio. Então, essa demanda da urgência é uma das questões. e a segunda é o próprio desejo dos associados ou o trabalho já desenvolvido pelos próprios associados que fazem o vencimento junto à instituição para que a instituição abraça o projeto delas. Como é o caso da Fabiana que pesquisa fotografia há tempo e eu não vou falar por ela mas que se aproximou do Instituto em determinado momento e o Instituto justamente pelo próprio envolvimento dela acabou tornando ou agregando ao projeto dela e transformando isso em uma questão maior. Então, são essas duas esses dois principais litérmios. Uma outra, só para mencionar já que eu mencionei na fotografia é um projeto que a gente entendeu que era urgente que se realizasse é um projeto chamado Vidas Negras que é um projeto de captação de histórias de vida em que a gente tem nesse bloco nesse primeiro momento pensar a comunidade afrodescendente em Passport. Justamente por quê? Porque nós entendemos que nos acervos documentais existem poucas referências em relação a outros grupos sociais. Então, de que maneira a gente consegue balancear isso aí? então vamos trabalhar com gravação ou trabalhar com história de vida para criar contos para quem desejar pesquisar ou até mesmo nós desenvolvermos algum trabalho. Então, essa é uma demanda por exemplo que vem aí somar aquilo que os nossos associados chegam e propõem ou vamos agora desenvolver nesse caminho como é a fotografia como são projetos que a gente desenvolve com os nossos jornais tem um projeto de pesquisa andando nesse sentido então tudo depende aí dessas duas questões. O aspecto inclusivo que é sempre importante de as entidades sempre estarem atentas a isso você falou antes dos tópicos da digitalização do arquivo da Câmara Municipal uma pauta na qual a mesa vira toda engajada também com o auxílio do Instituto Histórico do Tudo e o alcance ao público de que forma o Instituto entende importante o uso da tecnologia dos meios digitais para alcançar um público maior em torno disso além da realização dos trabalhos para alcançar um público maior de forma como o Instituto visa alcançar um público maior a gente tem um trabalho muito voltado no caso atualmente para as nossas redes sociais para levar um pouco de conteúdo mas também para chamar a comunidade para a instituição e principalmente para que ela entenda o que nós fazemos para que ela se sinta também aberta a poder chegar e vivenciar o Instituto nosso trabalho via redes sociais isso nosso trabalho via redes sociais agora esse ano com os 70 anos chegando nós vamos lançar o nosso site onde ali sim vão ter nós não vamos conseguir ter todo o nosso material nesse primeiro momento digitalizado ou conteúdos mas nós já estamos organizando já há algum tempo alguns anos para poder inserir ali então um pouco sobre a história do passo fundo sobre a nossa documentação sobre como que a pessoa também pode ver alguns caminhos de pesquisa para que ela tenha esse acesso e busque o Instituto quando vai lá no Google ter um lugar para ela também mas é muito importante que eu gostaria aqui de ressaltar que o Instituto nesse sentido ele é um pouco analógico nós gostamos do encontro nós gostamos de ver as pessoas nós gostamos de pegar nos objetos de pegar nos documentos então o nosso acervo ele tem essa possibilidade né de as pessoas acessar fisicamente e por isso que nos nossos encontros que até o ano passado eles aconteciam todas as terças esse ano em virtude desse primeiro semestre nós temos um aniversário também a gente diminuiu um pouco esses encontros mas é só acompanhar nas nossas redes sociais que tem a divulgação lá de que a gente possa sim abrir o nosso acervo por determinadas temáticas que a gente discute e aí a pessoa está lá nesse encontro conversa conosco com o pesquisador e acessa o jornal a fotografia o documento né tivemos para dar um exemplo no ano passado um encontro com o acervo cinematográfico do arquiteto Nino Machado produzido pelo pai dele né o Caio Machado em que a gente fez exibição de filmes de antigamente né e foi o encontro que nós recebemos mais pessoas né mais público e que foi muito bonito né em que as pessoas puderam ver aí uma mídia né de outro tempo analógica sendo projetada e ao mesmo tempo narrada pelo filho né de quem produziu então nós gostamos muito disso também claro cabe ressaltar uma questão só a respeito dessa a digitalização a tecnologia ela veio para ficar né sim a documentação em cima disso né só para não interrompendo né caminhando para o encerramento né sobre essa digitalização pode um alívio que seja um gancho né não fossem em nome do instituto para uma com uma perspectiva sim daqui para frente né de que forma o instituto enxerga o trabalho de conservação daqui para frente né dos 70 anos de atividade em diante eu acho que nessa questão do site aí é o grande o instituto se colocar na rede mundial de computação sim sem perder a sua essência por quê o material né o convívio porque a digitalização ela é o auxiliar na preservação na medida em que a gente vai diminuir o acesso ao documento físico porém ela não resolve todos os problemas e não garante isso é importante isso é importante que essa documentação seja acessada então não é porque ela está digitalizada ela é uma documentação acessada e ela tem que vir sempre acompanhar um processo de divulgação e difusão dessa documentação para que ela seja utilizada então não basta vamos dizer assim todos os problemas do mundo poderiam se resolver ou fizemos um site largamos tudo online e nosso trabalho está completo não funciona assim né por quê porque o trabalho de incentivo a pesquisa estimular a pesquisa de garantir que esse acesso seja continuado tudo isso envolve a digitalização que é mais um desafio que é um desafio aí vamos pensar assim para as próximas décadas né e para fechar assim eu só eu só queria dizer porque essa é uma questão importante que volta e meia a gente acaba comentando isso no Instituto que é não é porque nós temos no longo o adjetivo histórico de que nós estejamos no passado né não é o Instituto ele não se volta para o passado na verdade a gente tem que se voltar para o futuro para o presente para o futuro porque para que a gente está preservando para que a gente está incentivando para que no futuro as pessoas tenham não é porque agora nós queremos ou porque nós temos que agradar as pessoas do passado né isso já foi o nosso trabalho na verdade por mais que a gente tenha como massa de trabalho documentos objetos vestígios do passado a gente trabalha com eles para garantir o acesso no presente e no futuro perfeito tivemos aqui hoje um momento cultural falando do Instituto Histórico de Passo de Fundo essa entidade tão importante na cultura da nossa cidade completando neste mês de abril 70 anos de atividade agradecemos a presença do presidente Jovan Carvalho e da associada efetiva Fabiana Beltrame que nos contaram um pouco sobre o trabalho a importância a relevância do Instituto Histórico na nossa cidade na nossa cultura e que perdure aí para todo o centro na história da nossa cidade né essa missão muito importante né de manter a cultura viva a história viva da nossa cidade agradecemos a sua presença a sua urgência muito obrigado até uma próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma